as florestas e um dia ele foi na cidade de Sodo, uma cidade no sul da Etiópia e conheceu um pastor chamado Tadesa Asai, um homem de Deus que tinha uma especialidade, a especialidade do pastor Tadesa era pregar nos funerais, onde tinha um funeral o pastor ia, então quando a polícia sabia onde tinha funeral, ia lá porque o pastor estava pregando, pegava o pastor, prendia o pastor, espancava o pastor, soltava o pastor e ele voltava a pregar e um dia a polícia ficou com tanta raiva que disse assim, nós não vamos mais soltar o pastor Tadesa, ele vai ficar preso agora, ele pensou, já que eu vou ficar preso, vou pregar na prisão e levou 22 a Jesus Cristo dentro da prisão e a polícia disse, não vamos mais soltar o pastor Tadesa, nem vamos mais deixar ele preso, nós vamos matar o pastor Tadesa eletrocutado para servir de testemunho para que ninguém mais queira seguir Jesus e anunciaram na cidade, amanhã às 9 horas da manhã o pastor Tadesa vai morrer eletrocutado, mas eles não tinham cadeira elétrica e eles chamaram as pessoas para o centro da cidade, para a praça da cidade, pegaram os fios desencapados, amarraram o pastor Tadesa, uma multidão veio assistir, deram um minuto para o pastor Tadesa orar, começaram um discurso contra o cristianismo, puxaram a chave para a corrente elétrica passar e matar o pastor, houve uma explosão, fumaça e faísca para todo lado, a corrente elétrica não chegou e o pastor não morreu, desamarraram o pastor e disseram, vão para casa, um eletricista vai consertar a gambiarra e amanhã nessa mesma hora o pastor Tadesa morre, e o pastor Tadesa pensou, já que eu vou morrer amanhã, vou passar a noite em oração, e voltou para a cadeia e passou a noite em oração, no outro dia a mesma coisa, a multidão veio, amarraram o pastor Tadesa, alguém havia passado o dia tentando consertar, puxaram a chave, explosão de novo, fumaça e faísca, a corrente elétrica não chegou, e a multidão começou a apertar tanto, fazer tanto barulho, que a polícia ficou temerosa, desamarrou o pastor e disse assim, vai embora, vai embora daqui, e esse missionário estava lá, e disse que acompanhou o pastor Tadesa e disse assim, pastor Tadesa, o que é que o senhor vai fazer? um homem que passou duas vezes pela morte, o que é que o senhor vai fazer? e disse assim, tem um funeral, e eu soube que tem um funeral, eu vou lá pregar e ele disse assim, pastor Tadesa, eu represento milhares de cristãos na América, e nós estamos orando muito por vocês, e disse que o pastor Tadesa se virou, ficou com o rosto sério e disse assim, vocês na América estão orando por nós, aqui na Etiópia, então volte para a América e diga que nós é que estamos orando por vocês, e ele falou, mas por que vocês estão orando por nós, se vocês é que estão sendo perseguidos, pastor? e ele falou, irmão, ninguém na Etiópia acorda sem pensar, nenhum cristão na Etiópia acorda sem pensar, hoje pode ser meu último dia de vida, pode ser que hoje seja descoberto e seja preso e morto, então como nós não sabemos se esse é o último dia de vida, todo cristão na Etiópia passa o dia em oração, não importa o que nós façamos durante o dia, passamos o dia em oração, mas eu soube que as coisas vão muito bem na América, e que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar, é verdade que tem cristão na América que consegue passar o dia inteiro sem orar? e ele disse assim, é verdade, ele falou, vocês sabem que é proibido se reunir, mas nós precisamos tanto do corpo de Cristo, que mesmo sendo proibido, nós nos encontramos escondidos à noite, no escuro, na floresta, nos cemitérios, porque nós precisamos do corpo de Cristo, mas eu soube que vocês tem igreja na América em todas as esquinas e vocês podem entrar na igreja a hora que quiserem, que a polícia não vai entrar para espancar vocês, mas eu soube que na América no dia de culto tem cristãos que ao invés de ir para a igreja, ficam em casa assistindo, é verdade que no dia de culto vocês podem a hora que quiserem, e vocês não vão, vocês ficam assistindo, é verdade que isso acontece na América, irmão? e ele disse assim, é verdade, e ele disse assim, missionário, a minha congregação tem apenas uma bíblia, e eu fiquei com medo de ser preso e minha bíblia ser queimada, então reuni minha congregação e com lágrima nos olhos, eu disse, irmão, eu não tenho como guardar a bíblia, é o que nós temos em mais precioso, se eu for preso, ela vai ser destruída, então eu comecei a rasgar as páginas da bíblia e comecei a dividir para cada pessoa, era mais fácil guardar porções da bíblia do que uma bíblia inteira com uma pessoa só, e quando eu estou à noite pregando, no escuro, no meio do meu sermão, eu digo, eu preciso de Isaías 53, e alguém lá do escuro, começa a recitar do fundo do coração aquela página que ele levou rasgada para casa e decorou, mas eu soube que na América vocês podem ter 8 ou 10 bíblias em casa, e eu soube que tem cristãos na América que apesar de terem 8 ou 10 bíblias em casa, passam uma semana sem ler a bíblia, é verdade? e disse assim, é verdade, nós é que precisamos de oração, meus irmãos, urgentemente precisamos de oração, porque cantamos breve Jesus voltará, levantamos a mão no apelo dizendo assim, eu quero voltar para o céu para ser dono de tudo, mas ainda não estamos indo a Jesus de maneira séria para que ele arranque o egoísmo do nosso coração, e que nós possamos entrar na porta do céu, e nós não vejamos a rua de ouro, nem a parede de pedra preciosa, mas nós possamos olhar para o rosto maravilhoso de Jesus, aquilo que nós aprendemos a olhar nessa terra, eu tenho um sonho, o sonho da minha vida, entrar na porta do céu, segurando a mão de Gleice e minha esposa, e Glenda e Samuel, meus filhos, que eu quero chegar em frente a Jesus, eu quero dizer Jesus, cheguei, com minha família, essa aqui é Glenda, Samuel e Gleice, e eu espero que Jesus diga mais ou menos assim, Josanã, eu já conheci a sua família, porque todo dia você ia à presença, a minha presença me apresentava, só faltava conhecer pessoalmente, mas eu já conheço a sua família, sejam bem-vindos agora, um prazer em conhecê-los pessoalmente, eu não quero ser pastor dessa igreja, eu quero ir para o céu, e isso é mais profundo, eu não quero abrir o inário e dizer assim, em breve Jesus voltará, eu quero estar lá, isso é mais profundo, por isso eu preciso fazer com que o que eu como, o que eu vejo, o que eu acesso, o que eu ouço, a maneira como eu uso o meu dinheiro, esteja de acordo com a vontade de Deus, porque os que serão salvos não amam a própria vida, que Deus te abençoe de maneira profunda, para que o primeiro fruto da fidelidade, a transformação do teu caráter, esteja de maneira real acontecendo em tua vida. Amém.